Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu vou fazer um bagulho diferenciado aqui, eu vou fazer uma mina aqui pertinho da nossa casa porque a gente vai em busca de diamante, sim, porque a gente tem que ir pro nether, mano, a gente tem que ir pro nether e a gente tem que conseguir diamante pra ficar full aí e vamos começar. Gente, tem um Cachorineu ali em cima, mano, um Cachorineu, eu preciso urgentemente matar esqueleto pra conseguir osso e domar esse Cachorineu aí porque tá muito perigoso ficar em cima, meu filho, como é que você vai descer daí, mano? Ele não tem como sair dali, enfim, eu acho que se jogar ele não vai, também porque se jogar ele vai morrer, né? Enfim, eu acho que pra cá é o melhor lugar pra fazer a nossa mirazinha e vamos tirar algumas pedrinhas aqui e deixar isso aqui mais bonitinho porque já é feio, então vamos tentar deixar bonitinho aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Bom, aqui não tem muita coisa não, é só, sei lá, terra e árvores e uma montanha, que no caso aqui é uma montanha mesmo, tipo... Ah, enfim, não sei se existe bioma de montanha, tipo... Na verdade existe, tem aquelas montanhas de pedra no Minecraft, né? Top. Vivendo e aprendendo. Ou vivendo e desaprendendo também, né? Ai, ai. Ok. Eu acho que eu posso fazer uma abertura por aqui, já que tem um buraco já aqui. Posso fazer um negócio assim. Pegar, abrir aqui em cima pra ficar mais alto. Deixa eu pegar umas terrinhas aqui. Fazer um negócio bonitinho, né? Não vamos deixar esquisito. Ok. Nossa, parece que eu vou fazer um portal pro Nether, cara. Ah, não, 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 não. Peguei um lugar bem com gravel, cara. Nossa, que raiva. Ai, não dá, né, meu parceiro? Ai, não dá, não dá. Beleza, vamos quebrar pedra com... Com pá. Ai, 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 ai. Eu vou me estressar bastante com esses cascalhos ainda. Cascalho. Então, o nome cascalho dá nojo. Ok. Ok. Vamos abrir aqui. Ah, mano, não. Ai, meu Deus, que preguiça. Ok, vamos... Eu vou dar uma cavadinha aqui, daí eu volto com vocês. Tava aqui cavando e pensando, né? Tem um cachorrinho lá em cima da minha casa. E o que eu preciso de osso, mano? Eu já fiquei, tipo... Nossa, eu preciso muito ficar uma noite, assim, sei lá, fora de casa e matar esqueleto pra pegar aquele cachorrinho lá. Já fiquei antes, mas não com aquele cachorrinho. Eu acho que eu já tinha visto em outros lugares, né? Lá pra frente da minha casa, não sei. Mas, enfim. Eu quero muito, muito, muito ter um cachorrinho. E eu acho que essa é a chance perfeita. Então, eu acho que eu vou esperar dar de noite, né? Nossa, eu tô gaguejando aqui. Feito uma louca aqui. Enfim, eu escutei um barulhinho de água e de aranha. Não deve significar bosta nenhuma. Mas vamos continuar casando e ganhar a vida. Nossa senhora, cara... Nossa, eu ia... Opa, querida, tudo bom? O que que é isso? É uma caverna? Ah, mano, eu não queria explorar a caverna. Eu queria ficar cavando até chegar na bedrock. Opa, querida, tudo bom, amiga? Oi, amiga, tudo bom? Talvez eu explore caverna, né? Talvez. Não tô com vontade. Só queria ficar cavando até a bedrock. A aranha ficou parada, né? Enquanto eu atacava ela. Opa, tudo bom, vizinho? Explode aí, mano. Isso aí. Ok, eu odeio água em caverna. Eu não queria explorar a caverna! Mas fazer o quê? Né? Encontrei a caverna. Vai que eu achei de uma aqui... Ah, meu Deus, eu falei errado. De novo. Português tá difícil hoje, né? Precisando de umas aulinhas. Mas... Ok, gente. Se vocês verem algum... Ok. Se vocês... Se vocês verem algum minério, assim, que eu passei, algum minério bom, sem ser carvão, tipo, sei lá, ferro ou ouro ou... Sei lá, ouro não precisa muito, não. Enfim, se eu passar reto por algum, vocês me avisam, tá? Nossa. Que caverna ótima. Ok, então já que eu vim mesmo, estou perdida, sabe? Alguém me socorre. Meu Deus do céu, eu tô perdida, ok. Consegui achar a saída da caverna, voltei aqui pra minha escadinha. Eu vou ter que fazer uma passagem aqui no... No meio da caverna, que não teve nada na caverna, né? Fazer uma passagemzinha aqui. Tá, eu não consigo colocar... Ok, coloquei bloco demais. Aqui. Ok. Vou botar umas tochas aqui. Aqui. Aí que eu vou botar... Meu Deus, ok. Vou botar pedregura aqui pra tampar, porque... Vai me dar agonia isso aqui ficar aberto. Queria saber se já tá de noite, porque eu queria pegar um doguinho. Quando eu falo doguinho, parece que é comida, tipo... Cachorro quente. Ok, consegui fazer a escada, ficou um pouco... Esquisita. Mas... Dá pro gasto. Eu quero cavar até chegar na Bedrock, gente. Eu vou usar o mesmo sistema... Que eu usei quando eu tava jogando no PC, gente. Eu cavei até a Bedrock. E aí eu comecei a cavar pros lados, quando eu cheguei na Bedrock. E aí eu encontrei diamante. Aí eu consegui fazer picareta. E... Peguei obsidia e fui pro Nether. Acho que em nenhuma das séries que eu tenho de sobrevivência até agora, em nenhuma delas eu fui pro Nether. E eu quero muito ir pro Nether, sabe? Sei lá. Explorar. E o bom dessa versão aqui... Opa, ferro. O bom dessa versão aqui, ela é melhor do que a que eu tinha antes. Então, essa versão aqui dá pra salvar o inventário. Então, se eu morrer, ou se eu me perder, eu posso dar um barraquil e voltar pra casa, assim, com todos os meus itens. Caso eu esteja, sei lá, explorando uma fortaleza, né? Mas ficar criando expectativa aqui não é muito legal, né? Primeiro eu tenho que achar diamante pra depois ficar empolgada, né? Porque eu já tô empolgada, assim, sem ter encontrado diamante. Eu queria ver se anoiteceu pra mim ou matar esqueleto. Ah, eu não sei se eu vou colocar a escada aqui, cara. Porque, tipo... Uf, é um saco ficar aqui pulando, 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 pulando. Ok, tá de noite. Vamos matar esqueleto! Ok. Minha espada está quebando. Deixa eu fazer uma nova espada. Eu acho que eu vou fazer de ferro, cara. Isso é muito lindo. Oxi, tudo bom. Tá meio bugado que é a versão beta, gente. Então, relevemos. Vamos pegar aqui uma madeirinha. Ah, mano, eu não acredito que tá preto os itens, velho. Barulho de esqueleto. Meu Deus. Ok, calma, deixa eu fazer aqui. Madeira, madeira. Madeira, madeira. Meu Deus, ok. Vamos matar esqueleto! Cachorrinho tá lá? Cachorrinho não tá mais lá, mano. E agora? Ó um creeper, mano. Ele tá preto, velho. Não explode, pelo amor de Deus. Mano, que bosta. Tá tudo preto. Será que os esqueletos também estão pretos? Sim, tá todos os bichos pretos. Lá tem um esqueleto na minha plantação. Gente, são os bugs da versão beta, ok? Ok. Esqueleto, nossa, mano. Tá tudo bugado, velho. Nossa, vou... Vou dar um barra aqui, ó. Vamos ver se ele vai resolver. Não vai resolver. Não resolveu, como esperado. Cadê o esqueleto? Uf! Ok, quebrei minha espada aqui. Beleza. Eu só queria um esqueleto. Olha, ali tá minha casa antiga. Lá tem um zumbi. Ó, na minha plantação, já que lá tinha um esqueleto, vai que... Mano, tá vindo barulho de esqueleto gelar, mas eu não encontrei lá. Esqueleto! Ah, mano, olha ele tomar... Ai, que susto, galinha. Ele tomou o chá de sumiço. Aqui, ó. Ui, ui, eu não consigo... Gente, não! Dois! Ó lá, ó lá. Começa a gritar. Gritar não, brigar. Briga, mano. Não, é pra vocês brigarem, velho. É pra vocês brigarem. Uhul! Osso, 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 osso. Morre! Uhul! Consegui osso, galera. Com muito esforço. Um zumbi, gente. Que ranço que esse bicho tá preto, velho. Ui! Quero ver as cores dos bichos. Não querendo ser racista, né? Muito pelo contrário. Eu quero ver a cor normal deles, tipo... Porque tá bugado. Tá bugado. Tô ficando com roiva. Tá, eu preciso achar o doguinho lá, cara. O doguinho é tudo de mais importante na minha vida. Tá, deixa eu ver. Não, três ossos com certeza não vão domar um cachorro. Não precisa de muito mais. Tá. Muito mais, não. Sei lá. No mínimo uns dez. Cara... Seria melhor eu procurar em off esqueleto. Porque eu não gosto de jogar... Eu não gosto de jogar de noite Minecraft. Zumbi. Eu escutei passos. Ai, que susto. Meu Deus. Nossa senhora. Eu pulei aqui. Que susto, mano. Eu só vi o capacete. Que tava preto, tava camuflado. Credo. Ui, que susto. Então, eu acho que o vídeo ficou curtinho. Mas eu vou terminar o vídeo, tá bom? Porque eu não quero estender muito. No próximo episódio, eu continuo a cavar e eu vou pegar mais esqueleto. Eu espero que eles não estejam bugados da próxima vez. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de 50.0 de hoje. Se você gostou, deixe seu hashtag like amazing e vamos conseguir mais ossos e a gente vai ter um doguinho. A gente vai ter um doguinho, tá escutando? É isso. Deixe seu hashtag like amazing. Tchau.